Agora, então, eu vou completar com a pisceta, pisceta, acho que vocês se lembram lá da bioquímica, né? Até a marca do 100. Eu coloquei com caneta para ficar mais fácil para vocês enxergarem. E aqui também já é possível observar o menisco, que eu falo para vocês. Está vendo que aqui na posição que a água está, é como se ela fizesse um risco bem grosso. Vou balançar a água, está vendo? Tem um risquinho embaixo e um risquinho em cima do menisco, né? Eu vou ter que colocar essa parte de baixo do menisco exatamente aqui na posição do 100. Então, a parte de baixo do menisco exatamente em cima do risquinho do 100. Coloco meus olhos, se vocês não estão me vendo, mas eu estou aqui meio que agachada, né? Com a perna levemente flexionada, o joelho levemente dobrado. Vou colocar a água para escorrer aqui pela bordinha. Estão vendo que o menisco já alcançou a marca do 100, mas ele ainda não está com a parte de baixo em cima do risco do 100? Então, eu vou colocar mais um pouquinho, ó. Olha lá, o menisco está na linha do 100, mas também ele está como um inteiro aqui na linha do 100. Lembra que é a parte de baixo que tem que ficar para cima do menisco. Então, mais um pouquinho. Agora sim, agora é a parte de baixo do menisco que tem que estar exatamente ali na linha do 100. E eu estou com a minha mensuração correta. Então, eu tenho agora o 100 ml de água que eu vou precisar para misturar com o que eu pesei, os 3,6 que eu pesei do H. Vamos fazer a diluição.